A gente sente a vontade já pra fazer as suas linhas, mesmo que torta as linhas Estou vendo certo, hoje o senhor vai dar um tempo, ok? Então DJ, pop the beat! Mais 1 2 3 A CIDADE NO BRASIL Obrigada, cara! Obrigada. Ok, dois, três... Caramba, baby, online, pensando... Então já ia me dizer na final, caralho eita. Melhorou? Vamos lá entrando, geralmente, em área, visada! Muitos e confeitas, caralho, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.